Olá, queridos amigos, o capítulo 1 de Sofonias começa com a fórmula profética, palavra do Senhor, que é muito comum nos livros proféticos. Essa expressão enfatiza que se trata de uma mensagem do céu. Além disso, o autor também quer destacar um cenário histórico muito peculiar, ou seja, o reinado de Josias, rei de Judá. Foi nessa época que o remanescente fiel de Judá questionou se as promessas que Deus fez ao seu povo seriam de fato cumpridas. O Senhor começa falando de uma destruição sobre a face da terra no verso 2, o que indica a severidade das punições anunciadas. Imediatamente, do versículo 3 ao 6, é mencionado a quem a destruição é dirigida em primeira instância. É possível ver que a consequência do pecado não atinge apenas os seres humanos, mas também o restante da criação, que é o câncer. Mais tarde, Deus diz que estenderá a sua mão, que é um símbolo de poder. Dessa vez, não para socorrer, mas para exterminar tudo o que restou de Baal e três grupos diferentes de pessoas. O primeiro grupo são os ministros idólatras com seus sacerdotes, verso 4. Foram eles que, induzidos por alguns reis de Judá, ergueram altares e cultos nos lugares altos. O segundo grupo é o dos terraços, verso 5, que, de seus telhados, começaram a erguer altares pagãos de adoração aos objetos naturais que fazem parte do universo. Ou seja, uma adoração astrológica aos corpos celestes, e, além disso, queimaram o incenso e adoraram Milkon, que era um deus dos amonitas. Que idolatria! O terceiro grupo envolve aqueles que não buscaram e se afastaram do Senhor, verso 6. Basicamente, eles eram indiferentes a Deus, mas também eram apóstatas. No versículo 7, Sofonias fala imperativamente, Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Esse verso parece ser a parte central do primeiro capítulo. É a primeira referência ao dia do Senhor e, mais tarde, no verso 14, o grande dia do Senhor. Entre os versos 8 e 13, parece continuar a lista que começou anteriormente sobre quem seria punido, só que agora, no contexto do dia do sacrifício do Senhor. Talvez, o grupo mais impressionante seja o daqueles que estão apegados ao resíduo do vinho e dizem no seu coração, O Senhor não faz bem e nem faz mal, verso 12. Eles parecem não terem entendido que, em meio a um grande conflito espiritual, não pode haver repouso ou descanso até que a vitória final seja alcançada no Senhor. Da mesma forma, eles não compreenderam a verdadeira atuação no Senhor, no conflito. Eles haviam caído, sabe no quê? No deísmo, considerando Deus ausente em suas necessidades ou despreocupado com seus problemas. Basicamente, eles não o distinguiam dos deuses pagãos. Que negligência! Assim também hoje, há muitos cristãos que vivem completamente relaxados, mas também cegos, como diz o verso 17. Ninguém deveria ficar satisfeito ou simplesmente contentar-se com certos avanços espirituais que ocorrem na vida cristã. Devemos nos esforçar constantemente para aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Da mesma forma, toda promessa de bênção e também toda advertência, como a do grande dia do Senhor, deve ter um significado profundo para a vida do crente. Embora seja a verdade que o grande dia do Senhor é uma referência à punição da invasão babilônica ao reino de Judá, Ellen White nos lembra que os juízos desse dia também se aplicam aos juízos que cairão sobre o mundo por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, as mensagens de advertência de sofonias também se aplicam à nossa geração, cuja conduta não é diferente daquela da época de Josias. Querido amigo, você não gostaria de agir de forma diferente deste povo e se preparar para o grande encontro que Jesus Cristo está preparando? Claro que você gostaria. Por isso, procure a salvação em Cristo, pois se você não buscar a salvação, você terá a destruição. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família. 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 Tchau.